Olá, pessoal! Vamos mais um vídeo aqui no canal para a gente analisar a prova da VUNESP. Nós estamos com um concurso para PEI, professor de educação infantil. Em breve, sairá o edital. E hoje nós vamos analisar essa última prova que a VUNESP realizou em 2019 para a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Vamos analisar aqui somente as questões de língua portuguesa. É a prova de 2019. E a gente já começa a entender um pouquinho como que funcionam as questões dessa banca. Pessoal, aqui nós temos a VUNESP. Ela é muito comum. Sempre coloca um texto para a gente fazer a sua interpretação. E algumas perguntinhas sobre o texto. Quem quiser já antecipar seus estudos, olhar como que a banca funciona, como que ela costuma pedir as questões, o vídeo de hoje serve para isso. Vamos analisar agora a questão de número 6. Considerando que a expressão destacada em Percebemos aqui que todas essas frases, ela tem o advérbio de modo. E ele quer uma frase que dê o significado oposto desta expressão. Quando eu digo E aqui a letra D, ela é muito exagerada na resposta. Você batendo o olho já saberia somente pelo fato desse prefixo Desalentadoramente. O que significa esse prefixo aí? Desalentadoramente. Significa alguém que não tem esperança. Alguém desesperançoso. Então é falta de esperança. Quando eu falo o des na frente, eu já estou querendo dizer que essa frase, ela tem o seu sentido contrário na expressão. Eu vou dar um exemplo para vocês aí na tela. Observem. Quando eu uso o prefixo des, Se eu estou com ânimo, Eu coloco o des na frente, Eu estou com desânimo. Então o prefixo, ele já nos mostra esse sentido oposto. Por exemplo, Habilitar. Desabilitar. Habitar. Desabitar. Harmonizar. Desarmonizar. Honrar. Desonrar. Então, nessa questão, É muito fácil de se perceber. Logo de cara, Alternativa. Sem pensar, Você já iria colocar na alternativa de Olhem o mundo Desalentadoramente. Esta palavra está no seu sentido contrário. Então, de número 7. Assinale a frase correta. Elaborada a partir do texto, De acordo com a norma padrão, Da concordância. Então, aqui nós sabemos, Que nós temos, A concordância verbal, Se é questão de concordância, Ou a concordância nominal. Vamos observar na frase. Deve também, Os advogados, Ser defensor dos excluídos, Daqueles que, Se exclui do contexto social. Os advogados, Deve, Os advogados, Os advogados aqui, Plural. E o verbo, Deveria de concordar aqui com, Os advogados. Então, Essa frase, Na reescrita, Que eu coloquei aí na tela para vocês, Ficaria correto. Devem também, Os advogados, Certo? Vou colocar aí para vocês, A correção, Já, Como ficaria dessa frase? Vou colocar aqui, Devem, Também, Os advogados. Por isso que, Esta frase, Ela estaria, No plural. Tá? Eu vou analisar, Essas frases aqui, E a gente vai corrigindo juntos. A autora, Nos faz acreditar, Que é plausíveis, Entrar na loja, E comprar, Meio litro de botões, De cor amarelado. Onde está o problema? Vamos ver aqui, Esse verbo. Aqui nós temos o sujeito, A autora, A autora aqui está, No singular. A autora, Nos faz, Acreditar. Eu não poderia usar esse, M, Né? No plural. A autora, Singular, O verbo teria que concordar, A autora, Nos, Faz, Acreditar. Então, Aqui seria, O erro de concordância, Da frase B, Que está fora, Da norma padrão. Então, Não poderia ser essa frase. Onde é que está? Será, Que existirá, Ainda, Os tantãs, Na literatura infantil, Depois, Dos irrefriáveis, Excessos, Excesso, Da tecnologia, Aqui eu tenho, Os tantãs, Plural. Então, Aqui, Eu teria aqui, O verbo, Será que, Existirão, Aqui seria, O verbo, No plural. Então, Que a gente tem, Que concordar, No plural. Por isso, Que essa frase, Também, Não está, Correta, Está com erro, De concordância. Letra D, As pessoas, Olham o mundo, Pelo olhar ingênuo, Da criança, E é isso, Que dão graça, Os livros. Então, A gente tem, As pessoas, Plural, Olham o mundo, Pelo olhar ingênuo, Da criança. Aqui, A gente tem, Mais, Um erro, De concordância nominal. É, Olhar ingênuo, Das crianças, Então, Não poderia ser, Plural. Então, Aqui seria, Erro de concordância nominal. Vamos para a alternativa E, Só sobrar essa opção, A, Os loucos, Os artistas, As pessoas intuitivas, Que veem, Os que são, Que veem, Os que o são, Não conseguem. Aqui nós temos, O sujeito no plural, Concordância do verbo no plural. Portanto, Alternativa correta. Letra E. Então, Aqui nós vamos, Marcar, Alternativa, Correta. Então, Aqui a gente não tem dúvidas, Dessa questão, Alternativa, E, Na tela para vocês. Vamos para a questão, De número 8. Assinale, A alternativa correta, De acordo com a regência, E com o acento indicativo, Da crase. Bom, Quando a gente fala aqui, De crase, Nós estamos falando, Da regência verbal. Então, O caso aqui, De regência verbal, Que eu tenho que analisar o verbo. Se o verbo, Ele é um verbo transitivo direto, Se é um verbo que é intransitivo indireto, Se ele precisa de complemento, E, A indicação da crase, Também tem as regras da questão da crase, E a gente vai analisar aqui, Questão por questão. Fazendo aqui as observações. O livro de Eva expõe o leitor, A uma linguagem simbólica, Nós vamos analisar o verbo, Certo? O verbo expõe, Eva expõe. Quem expõe? É um verbo, Expõe, Alguma coisa. Expõe, Quem? Expõe o leitor, Objeto direto. Expõe o leitor a alguma coisa. Então aqui eu tenho um objeto indireto. Quem expõe? Expõe o leitor a uma linguagem simbólica. Aqui a gente tem a crase, Ao lado de um artigo indefinido. Por este motivo aqui, Eu não poderia, Em hipótese alguma, Colocar a crase. Porque eu tenho aqui um Pronome Indefinido. Certo? Então aqui seria Errada a alternativa. Aqui não poderia marcar ela como correta. Certo? Então vamos para a próxima questão. Alternativa. B. As pessoas apreciam a linguagem da escritura. O verbo apreciar aqui, É um objeto, É um verbo transitivo direto. As pessoas apreciam o que que elas apreciam? A linguagem. Aqui é um objeto direto. Por este motivo aqui, Essa frase, Essa crase, Ela está indevidamente, Não poderia ter crase aqui. Então seria Mais, Aqui, Objeto direto. Vamos para a próxima. Letra C. A autora refere-se à obra do poeta com emoção. Letra D. Ao simplificar a linguagem, A escritora facilita a leitura. Então aqui, Ao simplificar, É um verbo transitivo direto. Por que? Quem simplifica, Simplifica o que? A linguagem. Então aqui seria, Porque aqui é um objeto direto. E não compete aqui a gente usar a crase. Próxima letra D. As histórias conduzem os leitores a um mundo de fantasia. Aqui é a mesma coisa. Aqui a concordância, A regência verbal, É um verbo que exige o complemento direto, Objeto direto e indireto, Porque é um verbo transitivo direto e indireto. Quem conduz, Conduz o que? Quem conduz, Conduz quem? Os leitores. A que? Aí aqui poderia, Há um mundo de fantasia. O problema, Que esta crase está indevida, Porque eu não posso utilizar crase, Se eu tenho o mesmo caso do pronome definido aqui do lado. Então como eu tenho o pronome indefinido um, É proibido o uso da crase. Então a gente ficou aí com a alternativa C. Vamos analisar a alternativa C, Como correta. A autora refere-se à obra do poeta com emoção. Então, A poeta, A autora, Se refere, Já tem aqui, O complemento, Ela se refere, Aqui, O verbo transitivo, Através, Dessa partícula passivadora C, Ela se refere, A que? A obra, Certo? Então aqui, Aqui nós temos, O uso indicativo, Correto da crase, Porque nós temos obra, Uma palavra feminina, E quem se refere, Se refere, A Alguém, E se refere, A alguma coisa, Então ela se refere, A obra do poeta, Com emoção. Então aqui você vai observar, Que a alternativa, Correta, E a letra, E a letra, E a letra, Questão número 5, A autora empregou, O diminutivo, Na palavra loucurinha, Em, No caso dos, Tantãs do livro, É uma loucurinha, Que vem, Do olhar ingênuo da criança, Quarto parágrafo, Por que que a autora, Empregou o diminutivo? Qual foi o objetivo dela? Vamos aqui analisar, Nós temos aqui um texto, Chamado, Saudáveis Loucuras, Eva mostra as crianças, As possibilidades, De jogo que esperam, Que separam a literatura, Da linguagem comum, A liberdade, De desmontar lógicas, Dar espaço, Ao inusitado, Nem por isso, As personagens de Eva, Beiram a loucura, Ela garante, Que há loucuras, E loucuras, Há aqueles, Que são chamados, De loucos, Mesmo sem ter doença mental, Pelo simples fato, De não corresponderem, Ao modelo esperado, Pela sociedade, São artistas, Os criadores, As pessoas, Que pensam, Fora dos padrões, E do senso comum, Esses, Diz ela, Acho que tem, Intenções lúdicas, E trazem reflexões, Que as pessoas, Não costumam trazer, No caso, Dos tantãs, Do livro, É uma loucurinha, Que vem do olhar, Ingênuo da criança, As pessoas, Gostam, Tem saudade, Desse olhar puro, Inesperado, E sem malícia, Talvez, Essa, Seja uma das graças, Do livro, Primeiramente, Pessoal, Qual é, A intenção, Da autora, Ao citar, A palavra, Loucurinha, É uma, Loucurinha, Que vem do olhar, Ingênuo da criança, Ela cita aqui, Essa palavra, Loucurinha, Ela quer, Desestimular, A leitura, Das pessoas, Adultas, Nem um pouquinho, Nem um momento, Ela tem a intenção, De desestimular, A leitura, Intensificar, O grau, De loucura, Que seus livros, Provocam, Também não, Minimizar, A importância, De seus livros, Para a literatura, Infantil, Afirmar, Que a loucura, De seus personagens, Não é doentia, Ou, Prevenir, O leitor, Para que tome cuidado, Com a leitura, Olha aqui, Gente, O que ela fala, Ela afirma, Que a loucura, De seus personagens, Não é doentia, Certo? Por que que, Ela afirma, Que a loucura, De seus personagens, Não é doentia? Vejamos, Quando ela diz, Que existe, Loucuras, E loucuras, Então, Ela já está dizendo, Que existe um tipo, De loucura, E existe, Outros tipos, De loucura, Tem aqueles, Que são chamados, De loucos, Mesmo sem ter, A doença mental, Pelo simples, Fato, De não corresponderem, A um modelo, Esperado pela sociedade, Os artistas, Os criadores, As pessoas, Que pensam, Fora do padrão, Então, Ela diz, Isso, Traz reflexões, A respeito, Do seu livro, Dizendo, Que a loucura, De seus personagens, Não é doentia, Não pensar, Diferente, Pensar, Fora da caixa, Não é ser louco, Por isso, A alternativa, Correta, Fica a letra, D, Certo? Que loucura, Que ela está falando aqui? Primeiro, Ela fala, Que existe loucuras, E loucuras, E existe pessoas loucas, Mesmo sem, Ter doença mental, Então, Ela já disse, Que as pessoas, São consideradas loucas, Mesmo, Sem ter a doença mental, Por que, Que ela está dizendo isso? Porque, Ela quer, Pensar, Fora da caixa, Ela quer pensar, De uma maneira, Inusitada, Como ela disse aqui, No primeiro, Logo no começo, Desse parágrafo, Ela mostra, As possibilidades, De jogo, Que separam, A literatura, Da linguagem comum, Ela quer aqui, A liberdade, De desmontar, Lógicas, Ela quer dar aqui, Espaço, Ao inusitado, E todos, Que pensam, Fora desse modelo, Esperado, Pela sociedade, São, Chamados de loucos, Mesmo, Sem ter a doença, Por isso, Então, Que neste caso, Ela está dizendo, Que a loucura, De seus personagens, Não é, A loucura, De uma doença mental, Mas sim, Uma loucura, Uma doença, Mas sim, Uma loucura, Que pensa, Fora dos padrões, E do senso comum, Por isso, Então, Ficamos com a alternativa, D, Para vocês, Então, Pessoal, Vou passar para vocês, Aí, O gabarito das questões, Né, Nós vamos, Para o próximo vídeo, Retomar esse texto, Que a vonespera, Trabalha com essa interpretação textual, Vamos aí, Observar, Esses textos, Vamos aí, Uma próxima oportunidade, Descobrir, Como que ela pede, Esses textos, Como que é, A maneira da vonesper, Testar o candidato, Né, Através aí, De leitura, De interpretação, De texto, Mas hoje, Nós ficamos com, Cinco, Questões, Que trabalhou com vocês, Um pouquinho da crase, Trabalhou um pouquinho, Do diminutivo, Na questão 4, Trabalhou um pouquinho, Na questão 6, Adverbio, Na questão 7, Trabalhamos com a norma padrão, Da concordância verbal, Concordância nominal, E a questão número 8, Ficou aí, Análise da regência verbal, Indicando aí, A questão da crase, Se está correta, Se está incorreta, Vamos preparar mais vídeos, Para vocês acompanharem, No canal, Concurso aí, Da PEI, Nós temos bastante tempo, Para analisar essa banca, Ver como que elas pedem, Essas questões, E no próximo vídeo, A gente continua, Trazendo mais questões, Mais provas anteriores, Para a gente se preparar, Para a banca, Unesp, Obrigada, E até o próximo vídeo, E até o próximo vídeo, Obrigado.